E aí, clã, beleza? Eu sou a Isa. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir pra você se inscrever no meu canal, se você ainda não for inscrito, e deixar o like aí embaixo do vídeo pra me ajudar, que eu tenho certeza que você vai gostar, porque vai ajudar muito você, tá bom? Então é isso aí, vamos pro vídeo. E hoje eu vou falar pra vocês sobre a seleção de campeões. O que é aquele momento importante da sua vida que você vai ter que escolher com que campeão você vai? Primeira coisa que você tem que ter em mente, não vai contar só a sua habilidade no jogo, sua habilidade estratégica, vai contar também o seu time. Você tem que conhecer o seu time, os campeões do seu time, você tem que conhecer o seu campeão, e você também tem que conhecer o campeão inimigo. Por isso que eu falo pra antes de você ir ranqueada, você jogar bastante normal game, você ter bastante noção com vários campeões. Porque vamos supor que você vai top jogar contra um malpite, por exemplo, você não sabe as esquinas do malpite. Então como é que você vai saber o que ele vai usar, que hora que ele vai usar tal skill, se você nem sabe o que as esquinas dele fazem? Pesquisa vídeos, vê alguma coisa, vê o que aquele campeão é. Aquele campeão vai fazer tank, provavelmente, vai fazer dano. Pesquisa saber bastante sobre o campeão, pra caso você pegue ele em inimigo, você saiba o que fazer. Você não escolhe geralmente o que você quer jogar. Em campeonato você acha que as pessoas escolhem o que elas querem jogar, o que elas têm vontade? Não, elas escolhem campeões que vão ajudar o time, que tem o famoso combo, entendeu? Então, se o seu time, por exemplo, você é top, no outro time o top pegou o malpite, você tem certeza que é o top que pegou o malpite. Você vai pegar, por exemplo, um tringa? Não, porque todo mundo sabe que o malpite, se ele souber jogar, ele contere o tringa. Então, vamos supor que o cara pegou o malpite, você vai pegar, sei lá, alguém que contere o malpite, não o tringa, entendeu? Aí você pode falar, mas o cara pode ter feito alguma coisa errada, ou ele pode não saber jogar direito. Foi o que eu falei, pegou por pegar o campeão. Por exemplo, você vê o Yasu Open lá na ranqueada e você fala, nossa, vou pegar o Yasu, porque todo mundo joga de Yasu e ele é forte pra caramba. Aí você vai lá e pega um cara no outro time que sabe jogar, que sabe conterar o Yasu. E você nem tem tanta noção que o campeão só pegou porque você sabe que ele é forte e que ele tá Open lá, que não baniram ele. Você vai lá e pega e você toma um coro, porque a pessoa do outro time sabe jogar contra o Yasu. Pega alguma coisa que vai ajudar seu time, tá bom? Por exemplo, você tá top, você viu que o seu time tá todo papel. Você vai pegar um top papel? Você vai pegar um tringa no top? Vou todoando bastante exemplo com o tringa, mas... Seu time só tem papel, o Django é papel, o Django é uma Evelyn, aí seu DC é papel, o suporte é uma Soraka. Você vai pegar um tringa no top? Não, cara. Pega, sei lá, um malpite, pega um Garen, pega alguém que vai dar pra você fazer tanque com ele, tá? Joga bastante normal game antes de você ir ranqueado. Tenta jogar no máximo com quase todos os campeões contra pra você ver qual você se dá melhor contra, qual você viu que foi difícil, entendeu? Pra você já chegar na ranqueada com uma noção do que vai ser bom pra você, do que vai ser ruim, o que você vai ter que fazer com aquele campeão. Então é isso aí. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!